O DJ na favela, ela ganha moral na favela Vai ter que dançar, vai ter que dançar, vai ter que subir vapor Tem que dançar, tem que dançar Johnny, tem que subir, vai Tem que subir, vai Tem que dançar, tem que dançar Johnny, tem que subir, vai Tem que subir, vai Não sei se é em exata, porza dó na camisa Não sei se é em exata, porza dó na camisa Três tapa por alto, três tapa na cíntia Três tiros por um alto, vai É gol pra cor Três tapa por alto, três tapa na cíntia Três tiros por um alto, vai É gol pra cor Não sei se é em exata, porza dó na camisa Senta porza dó na camisa Ó, é na minha camisa Três tapa por alto, três tapa na cíntia Três tiros por um alto, vai É gol do cor, três tapa por alto, vai Três tapa por um alto, vai Três tapa por um alto, vai É gol pra cor DJ Polly de novo Aê cê gosta né? O DJ na favela, ela ganha moral na favela O DJ, ela ganha moral na favela Vai ter que dançar, vai ter que dançar, chorar Vai ter que subir vapor, vai ter que subir Vai ter que dançar, vai ter que dançar, chorar Vai ter que subir vapor, vai ter que subir Tem que dançar, tem que dançar Jônica, tem que subir, vai Tem que subir, vai Tem que dançar, tem que dançar Jônica, tem que subir, vai Tem que subir, vai Não sei se é em exata, porza dó na camisa Não sei se é em exata, porza dó na camisa Três tapa por alto, três tapa na cíntia Três tiros por um alto, vai É gol do Corinthians Três tapa por alto, três tapa nascente Três tiros por alto, vai É gol do Corinthians Negócio se é imia, cê tá porza dó na camisa Cê tá porza de mim, cól é na minha camisa Três tapa por alto, três tapa nas cíntia Três tiros por alto, vai É gol do Corinthians Três tapa por alto, vai Três tapa nascente, três tiros por alto, vai DJ Paulinho de novo Ai cê gosta né Pode soltar a coleira das cadelas Mas quem tá na pista é o Pitbull DJ Paulinho Mola cabra brava